. Francisco... Você lembra que... o vovô conversou com você... a respeito do seu pai? Que... ele estava no rio... que ele queria conhecer você? Lembra, vovô? Olha pra mim. Esse moço que está aí... ele é seu pai. Tua. Ei, Francisco. Eu só quero te dar um abraço, cara. Abraço de pai e filho. Você não acha que eu mereço? Francisco. Vamos. Ele veio aqui pra te ajudar. Te conhecer. Abraço, seu pai. Tchau.